Lá pro DP no Garavelo, porque o Douglas Fernandes já tá ali com mais pessoas envolvidas nesse caso da mulher que foi agredida pelo ex e outros dois homens. E quem pegou o pessoal foi o pessoal da CPE de Aparecida. Fala comigo, Douglas. Exatamente, viu? Nós ainda estamos aguardando esses três suspeitos de 20, 26 e 30 anos aqui na central de flagrantes, na verdade, aqui do setor Garavelo. Só que a vítima chegou neste momento aqui, Branquinho, e vai conversar com a gente porque ela viveu momentos de muita tensão, de muito terror na mão desses três suspeitos, né? Ela tem 19 anos e detalhe, ela está grávida de três meses do ex-companheiro, que é o Ramon. Como é que foram essas ameaças? Como que ele agiu contra você? Parece que você ficou, inclusive, em cárcere privado por algumas horas. Sim, verdade. Ele me agrediu, me deu coronhada na cabeça. Falou que se eu fosse na polícia, né, a denunciar, ele ia voltar com os outros amigos dele para me matar. Foi lá, os outros dois entraram dentro da casa também, agrediu a minha irmã de apenas 11 anos. entrou, me agrediu, me forcou também, falou bem assim que se voltasse lá, ele ia me matar. Então, estou com medo, né, pelo menos ficar lá agora, nesse momento. Ele disse que se você chamasse a polícia, ele iria tomar uma atitude mais drástica. Por que que você decidiu ir contra o que ele falou? Assim, porque eu acho que não deve ser desse jeito, né. Ele foi lá, me ameaçou, entrou para o lado de dentro da casa da minha mãe, quebrou tudo, bateu em mim também. Isso não é a primeira vez, ontem também aconteceu. Eu tenho marcas no corpo também, da prova que não deixa de eu mentir. Então, eu quero que tome essa atitude, né, porque ficar apanhando a mão de homem vai ser isso até quando, a lei. E qual foi a participação dos outros dois companheiros que ele chamou para ir até a sua casa? Eles entraram, pularam o muro do lado de casa, eu falei para eles não entrarem, falei para a minha irmã fechar a porta, eles meteram o pé na porta. Um segurou a minha irmã de apenas 11 anos, ela estava gritando muito, enquanto ele estava, deu uma gravata no meu pescoço e deu uma coronhada na minha cabeça. Eu acho que era para desmaiar na hora. E o outro já entrou lá para dentro de casa, já quebrando tudo. Falou bem assim, que ia voltar lá à noite para me matar. O que passou na sua cabeça? Que ele ia matar eu e a minha irmã naquela hora. Foram momentos de muita tensão, você não tinha ninguém ao seu lado para poder te ajudar. Não tinha ninguém do meu lado. Vai falar para a mãe dele, a mãe dele fica achando ruim, então eu tomei essas medidas. Minha vida foi o único jeito de eu me proteger agora. Nesses três meses, na verdade, quatro meses de relacionamento, ele sempre foi bastante conturbado, né? Essa relação entre vocês dois. Sim, ele sempre ficava me ameaçando, falando que se eu terminasse com ele, ele ia me matar. Se eu ficasse com outra pessoa também, ele ia me matar. Eu estou grávida de três meses dele. Então, para mim, não dá certo, mas viver desse jeito, ele me agrediu. Foi justamente por causa das traições dele que você decidiu dar um fim. Sim, foi ontem que eu descobri que ele estava me traindo. Tomei o celular da mão dele, ele quebrou o meu celular e me agregiu, mordeu a minha orelha. Aí eu peguei e fui embora. Aí quando foi hoje, ele esteve lá em casa fazendo isso que ele fez. Você teme pela sua vida nesse momento? Tenho. E muito. Que atitude você vai tomar? Lógico que você vai pedir uma medida protetiva aqui na delegacia, mas você também vai tentar se esconder de certa forma? Sim, eu vou embora daqui, porque se ele sair, né? Não sei quanto tempo que ele vai ficar. Se ele sair, ele vai atrás de mim ou ele pode ir atrás da minha família e matar a minha família. Igual ele sempre ameaçou a minha família. A gente sabe do drama que você está vivendo nesse momento. Mas você tem noção de que essa coragem que você está tendo agora, ela serve de iniciativa para outras mulheres que estão passando ou que passaram pela mesma situação que você passou? Sim, mulher que apoia de homem, eu acho que não é para viver isso a vida toda. Tem delegacia, tem delegacia da mulher que pode ir lá. A gente não merece ficar apoiando na mão de homem, porque eles vão ficar fazendo essa eternidade se a gente ficar aceitando e abaixando a cabeça para eles. O Ramon sempre foi assim? É a segunda vez que ele me bate. Então, eu acho que se eu der outra oportunidade, ele vai me bater terceira, quarta. Então, é melhor parar por aqui. Em algum momento ele pensou no seu filho, no filho que vocês dois vão ter juntos? Acho que não, porque senão ele não tinha fazido isso, né? Ele não tinha ido lá em casa me bater, agredir a minha irmã também, né? Porque os outros dois seguraram ela. Eu acho que ele não pensou, então também ele nunca mais vai ver o filho dele. Vou embora daqui e é isso. Olha, obrigado pela sua atenção, força nesse momento, porque você está se vindo de exemplo para outras mulheres que estão acompanhando o nosso programa neste momento, Branquinho. E ela tem apenas 19 anos, está grávida de três meses, um relacionamento conturbado que durou apenas quatro meses. E essas agressões que começaram e se estenderam, né, ô Tenente? Isso, agressões que começaram na noite de ontem, né? E continuaram hoje ao se associar, né, a mais dois criminosos que aterrorizaram a vida dessa vítima, né? Igual você relatou anteriormente. E ela teve a força, né, que toda mulher deve ter, que passa por isso, não ser vítima de agressão e ficar calada. As equipes de CPE atuaram porque, segundo informações dela, o indivíduo estaria portando uma arma de fogo. Inclusive, logrou êxito, né, e ser abordado, os três criminosos em um veículo foram abordados e constatado realmente que estava em posse, né, de uma arma, um simulacro, né, e evitando que acontecesse um mal maior. Com certeza ele ia consumar esse fato agora, igual ele relatou anteriormente. Agora, Branquinho, só para a gente encerrar essa participação, esses três juntos têm várias passagens por vários surtos, já tem uma ficha criminal bastante extensa, viu? Pois é, muito obrigado, Douglas Fernandes, obrigado, agradeço também o pessoal da CPE Aparecida, e aí agora fica por conta da justiça, né, ficha criminal longa já tem, passagem já tem, tem que manter na cadeia, porque a gente sabe que esse tipo de covarde, ele não só ameaça, não, ele faz. É por isso que existe medida protetiva.